Vocês que entraram com o processo na época ou foi só um deles? Foi. É que as relações deles, dos dois, sempre foram relações. Eles não eram próximos, é até importante destacar isso, o Rodrigo do Roger. Nunca foram próximos? Não. Até na entrevista para a revista Veja, o Roger deixou bem claro, porque o jornalista pergunta, mas você chegou a relatar esses supostos abusos ao outro filho? Ele disse que não tinha convivência, que na verdade eles foram se conhecer e ter algum vínculo na época daquele primeiro processo, quando ele fez as acusações na mídia, ali por volta de 2020, 2021. Até então não havia uma relação. Mas as acusações em relação ao problema envolvendo o filho biológico, pelos relatos que eu venho acompanhando da história, vem desde a época da separação, que já tinha sido conturbada com a mãe do Rodrigo, e aí não teve uma relação tão próxima do Cid com o filho. Mas a relação do Rodrigo, filho do Cid, com o Cid, foi em função dele não ter aceitado a separação? Ou tinha alguma coisa de abuso? Ou tinha alguma coisa? Não, ele não tem relação... Não tinha relatado nada disso. De abuso, não. Na verdade, a relação do suposto abuso, ela vem só por parte do Roger, quando ele diz, após aquele episódio da sauna, que o jornalista teria pedido para ele ajudar a se manifestar. Basicamente ali, que teria repetido em outras ocasiões, que ele nutria grande afeto por dele, mas que também, o jornalista pergunta se ele tinha presenciado durante todos esses anos algum episódio em que o Cid teria mantido relação com outros homens ou com outras pessoas, e ele disse que não. Na verdade, era só naqueles momentos com ele, mas que ele trabalhava, levava a vida normal e que não tinha episódio com outras pessoas ou com pessoas do mesmo sexo. E o jornalista da Veja perguntou para ele o que ele quer com isso? É. Não? Eu teria perguntado. É que eu acho que a questão está no pano de fundo, na minha opinião, que o jornalista Valmir Morata fez uma entrevista muito, até didática, fácil de entender, que é que ele espera, a partir de agora, no sentido de retomar uma discussão que é a expectativa que o próprio Roger fala, que a justiça reconhecerá, enfim, ele não esconde essa vontade. Então, a gente já perguntou para o professor, mas a gente deve ter a audiência que escondeu aí, se é considerado o filho, talvez, aquilo que a gente falou, talvez o Cid tenha falado para o Roger que era filho de consideração, mas não registrou no papel, talvez foi isso para o jornalista, será? Ele quer ser reconhecido como filho? Ah, sim, vamos lá. Não faz sentido. Até na última conversa com o Dr. Francisco, foi o que eu disse, talvez eu esteja desatualizado. Se ele responder aqui, a gente atualiza também. Mas ele me esclareceu o seguinte, Matheus, hoje, se fosse executar o que tem que ser feito, os 25% continuam para o Rodrigo, que é o filho biológico. Os 25% que estão em questionamento, seria a parte do Roger. Por quê? No documento, ele teria deserdado o Roger e pode ser que esse questionamento foi o que você falou, que não tenha o registro formal. Formal no cartório. No cartório. Então, tem a Cid, assim, ele era um filho de consideração. É. Né? De consideração. De consideração, se não é oficial legalizado, se não tem o nome do Cid lá na certidão de nascimento do Roger, então... Ele tinha 14 anos, né? Quando ele trouxe ele do Sul para o Rio de Janeiro. Foi morar junto na casa. Foi morar junto, ajudava nas gravações. Enfim, tinha uma relação de trabalho, até que ele moveu também uma ação trabalhista contra o Cid Moreira depois. E o Roger, lá atrás, no primeiro processo, ele não falou de maus-tratos? Que a esposa do Cid colocava o pai, acusou também a Fátima, né? É, ele acusa de maus-tratos, inclusive eles fazem sérias denúncias em relação também à forma que ela tratava o próprio Cid. Então, o Cid. Eles dizem que ela era uma pessoa que tratava bem mal e que até usava de recursos criminosos, assim, de alguma forma, para deixar ele numa situação de vulnerabilidade. Na época, isso foi muito discutido, mas nada foi comprovado. Até a própria Fátima, depois que você me perguntou isso na semana passada sobre esse assunto, eu fui atrás para entender, assim, quem tem a medida protetiva mesmo é ela, né? Contra o Roger. Contra o Roger, então ele não pôde também ir ao velório, justamente porque ele tem que respeitar a determinação da justiça, que ele não pode se aproximar nem dela, na época, quando ele era vivo, nem do Cid Moreira. Então, mas veja só, ele não foi procurar o Cid em momento nenhum, nesse tempo todo. Se eu gosto de alguém, eu vou procurar, concorda? Ah, mas tá magoado pelo que aconteceu. Ok, mas o processo foi inconclusivo. É uma coisa tão complexa isso, né? É muito complexo, porque eu fico imaginando, assim, também são denúncias tão graves, que clima é esse que ele vai buscar uma conversa, né? Então, como que ele queria ir no enterro? Estranho. Se ele não queria estar perto do pai vivo? E o próprio Cid veio a público, né, uma vez e falou, né, disse que não estava satisfeito, que estava errado essa colocação dele. Então, assim, já ficou claro, aparentemente, pelo vídeo, também a vontade do Cid, né? O Cid destacou, olha, não serve pra mim, eu não quero, agora tem que ver só se é uma questão legal. Mas, às vezes, também se lutar por um afeto que a própria pessoa já disse, né, publicamente que talvez não queira... E que ele próprio nunca fez por querer? Vamos lá, é uma questão polêmica. Só pra você entender, a gente tá falando do Cid Moreira e do Roger, que é filho do Cid, agora a gente tá falando dele, ele é filho. Ele deu uma entrevista pra revista Veja. Ele é filho de consideração ou filho de papel passado? Então, é sobre isso que a gente tá dizendo, porque ele tem direito à herança, né? Nessa entrevista ele falou de abusos que ele teria sofrido, que o Cid teria feito ele... Veja os anos 90. É, então. Mas teve o processo, o processo foi encerrado, porque não tinham provas, foi inconclusivo, não é isso? Na época, inconclusivo, e na verdade, em muitos eles perderam, na época dessa acusação. O ponto é que, aí é uma discussão polêmica, eu acho que cada um vai ter uma... A gente tá falando de 60 milhões de reais de herança, pelo menos. 40 milhões de imóveis, 20 milhões de obras. Ok, o afeto não tinha. Não. Mas agora vale a discussão pelo dinheiro, assim, é possível separar uma coisa da outra? Ou seja, ah, o teu afeto eu entendi que depois dessa denúncia eu não ia ter, mas o seu dinheiro eu tenho direito porque eu sou seu filho. Então, mas é filho de papel passado, então tem direito, mesmo sendo adotado, o mesmo direito do filho consanguíneo. Agora, é de consideração, eu te considero meu filho, te trato como eu trato meus filhos, mas não coloquei meu nome na sua certidão, então você não tem direito à herança. Tem com o casamento, gente, né? É. Ou é casado ou não é, ou tem o nenhum estável, eu não tenho. É, mas ele pode, assim, porque em algum momento ele teve direito, ele estava lá como um dos herdeiros, isso é fato. Se, entende? Mas não tinha um outro testamento que ele era herdeiro. Era. Tinha. Lá atrás, quando ele foi deserdado, foi justamente porque ele tinha direito. Então, mas porque ele era de consideração, não é porque ele tinha direito. Você é meu filho de consideração, porque assim, segundo a justiça, eu não sou advogado, mas tem uma parte do patrimônio da gente que a gente tem que dar para os herdeiros legítimos. Que é obrigação. Que é obrigação. Que ninguém tira. Eu não posso tirar. E outra parte que eu posso tirar desses, vamos sei lá, quantos porcento e destinar quem eu quiser, por exemplo. Tem gente que deixa para o cachorro, deixa para uma ONG, mas só essa parte que você pode doar a terceiros. Doutor Francisco respondeu. Ah, aqui ele respondeu. Graças a Deus. Vamos ouvir o que ele fala. Tomara que ele não tenha falado palavrão. Oi, pessoal, vamos por partes. Primeira coisa, qualquer filho pode ser deserdado. Tanto o filho natural quanto o filho adotado. Só que tem alguns requisitos que estão no Código Civil, que são as condições para que você desarde o filho. Você tem casos de deserção, por exemplo, porque o filho cometeu o crime. Ah, é mesmo. É, não sei se tem uma mania de jogar esse negócio rápido. Eu não entendo nada. Vamos por partes. Viu que são as condições para que você desarde o filho. Você tem casos de deserção, por exemplo, porque o filho cometeu o crime, que foi o caso da Suzane Richthofen. E, nesse caso, o filho seria deserdado através de um testamento que o Cid Moreira fez. Ele poderia ter deserdado tanto o filho adotivo quanto o filho biológico. Mas ele preferiu deserdar o filho adotivo porque ele entende que foi quem tomou frente nas questões contra ele. Então, sim, no Brasil, um filho pode ser deserdado e as condições eu vou mandar para vocês, para que se vocês quiserem ler e entender, eu vou mandar aí logo abaixo. Doutor Francisco, maravilhoso. Você vê um beijo, viu? Gente, filho pode ser deserdado? Eu não sabia. Ó, então, quando o filho pode ser deserdado? Segundo o artigo da Constituição, a possibilidade de deserdação se dá em ofensa física contra os pais, injúria grave contra os pais, se tiverem tido relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, ou que tenham desamparado os genitores com alienação mental ou doenças graves, ou seja, abandonou quando precisava, quando estava doente. Foi o que eles dois fizeram com o pai. Mas ele não estava... O laudo era que ele estava lúcido ainda. Não, 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 mas não lúcido, não doença mental, mas teve um abandono pela idade. De acordo com o doutor, o testamento do Cid fala que no caso foi injúria grave. Foi aquela hora quando ele tentou... Quando ele fala sobre a avaliação de estupro e relação indigna. Ele mandou mais um áudio. A outra parte da pergunta, o filho adotado e o filho biológico é a mesma coisa, eles têm os mesmos direitos, enfim, são iguais em tudo. Por isso que tanto filho biológico quanto filho adotado podem ser deserdados. Nesse caso, foi deserdado o filho adotado por uma escolha do Cid Moreira. Tá bom. Ah, fechou. É que eu tinha visto hoje cedo que os dois filhos tinham sido deserdados e que todo o patrimônio ficaria para a Fátima. Não, então ele só deserdou um. É. E ele teria direito de deserdar os dois, mas é porque, na verdade, as acusações mais sérias... Quem fez foi o Roger, o outro não fez. Mas o outro abandonou. É, sei lá, eu tinha visto que eram os dois. Bom, enfim, você vê? Você acha que só da encrenca é na tua família, que não tem nada para dividir? Fica contando poeirão. Você pode falar uma coisa? Quando eu falo que é tudo igual, as pessoas falam, nossa, é um absurdo. É tudo igual porque, assim, toda família tem aquele serzinho que vai atormentar em algum momento. Vai. Às vezes multiplica mais do que um, mas que existe isso. É. É.